Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe de forma abundante a sua vida, a vida de cada um de vocês e os seus entes queridos e familiares. Desculpa, deixa eu tirar aqui os indesejáveis, aqueles que são indigestos, dão dor de barriga. Bem, então olha só, a palavra que Deus nos dá hoje, diz assim, está lá em 1 João capítulo 5 e versículo 4, que diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quer dizer, vence o mundo não são aqueles que professam uma religião, que são fiéis a uma igreja, a uma denominação. Vence o mundo não são aqueles que são liderados pelo ser humano, não. Vence o mundo, vence o mundo, aqueles que nasceram de Deus. Conforme Jesus falou para Nicodemus, Jesus disse para Nicodemus que era um homem extremamente religioso e mestre da lei, respeitado na sua condição, no seu trabalho, ele era um homem instruidíssimo. Mesmo com toda a capacidade dele, Nicodemus não era nascido de Deus. E Jesus disse para ele, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, é isso que faz a diferença na vida das pessoas que creem e daquelas que pensam que creem, infelizmente. Muitos creem de fato e são salvos, são nascidos de Deus. Outros pensam que creem, porque misturam o sentimento, envolvem as emoções. E quando vai lá no final, aquelas pessoas estão caídas, prostradas, destruídas. Mas o apóstolo do amor, o apóstolo João diz, porque todo o que é nascido de Deus, nascido de Deus, não tem maior glória nesse mundo do que é nascer de Deus. E o batismo com o Espírito Santo é uma testificação que a pessoa nasceu de Deus. Quando ela nasce do Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, então ela é uma nova criatura. Ela nasceu de Deus, ela se torna filha de Deus. Enquanto não nascer de Deus, ela não é filha de Deus. Não é. Filha de Deus ou filho de Deus são aqueles que nasceram de Deus, nasceram da água e do Espírito Santo, conforme diz o Senhor Jesus. Então, quando nós fortalecemos a ideia e estimulamos as pessoas a buscarem o batismo com o Espírito Santo, é justamente por isso, para que elas venham ter uma experiência com Deus. Elas venham conhecer o pai delas, porque elas não conhecem. Muitas estão dentro das igrejas e não são apenas membros, são pastores, são bispos, esposas de pastores, de bispos. Muita gente, muita gente. Infelizmente, desgraçadamente, é com muito pesar, muita dor que eu falo isso, mas é uma realidade. Quem sabe, alguém agora, nesse momento, nesse instante, venha despertar para isso. Porque essa é a causa do seu fracasso, a causa de perder sempre. Você sempre foi vitorioso, vitoriosa, nas suas conquistas materiais, mas nas conquistas espirituais, que são mais importantes, porque as conquistas materiais, elas ficam por aí. Todos os conquistadores do passado ficaram na história, acabou, estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas quem conquistou essa condição de filho de Deus, quem conquistou ter o privilégio de conhecer ao Senhor Jesus Cristo? Esses verdadeiramente são filhos de Deus e eles vencem o mundo. Eles vencem o mundo. Eu venci o mundo. Eu tenho vencido o mundo. Eu tenho vencido. Mesmo com as lutas. É claro, a gente não vai vencer sem lutas, sem guerras. A gente não vai vencer de barriga para cima, de papo para o ar. Nada disso. A gente vai vencer nas guerras, nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, nas tribulações, nas perseguições, no ódio. O ódio, as pessoas que nos odeiam, as pessoas que querem o nosso mal. Nós os vencemos a todos. Olha, esse riso não é de deboche e irônico, não. Esse riso é de gozo da alma, porque só quem nasceu de Deus sabe o que é isso. E é o que nós tentamos passar a dividir com vocês. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Não vence umas picuinhas, não. Vence o mundo. E permanece vitorioso. Não perde, não. Porque muitos vencem suas necessidades, vencem os seus problemas. Mas não vence o mundo. Apenas vencem algumas batalhas. Não vence o mundo. Nós vencemos o mundo. Quem é de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus, quem nasce da água e do Espírito Santo vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Olha só a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, a nossa vitória não é uma coroa de ouro, não. A nossa vitória não são os carros de luxo. Não é a vida luxuosa, ostentada, que as pessoas ostentam por aí. Não. A nossa vitória é a nossa fé. Porque mesmo diante de pancadaria, de tanto ódio, rancores, perseguições, a gente se mantém firme e forte. Mesmo diante das injustiças, nós nos mantemos firmes e fortes. Quem, obviamente, não nasceu de Deus, fica correndo atrás do ouro. Fica correndo atrás do dinheiro. Porque o dinheiro dá, por alguns momentos, uma sensação de segurança. Mas, quando vem, por exemplo, esse problema aí de pandemia, aqueles que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro, estão pedindo, pelo amor de Deus, eu quero um pouquinho, eu quero respirar um pouquinho de oxigênio. E estão vivendo assim, nas mãos dos médicos. E, obviamente, sofrendo as consequências. Mas, e não só os que têm dinheiro, mas os que não têm também, todo mundo sofre, a calamidade vem para todos. Mas quem é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, tem essa vitória. A sua vitória é a fé. Essa fé é justamente o selo, o carimbo, o sinal do Espírito Santo em nós. Esse é o sinal, o grande sinal do que o Espírito Santo está em nós. É a fé permanente. Não é aquela fé, digamos, oba-oba, aquela fé sensacionalista, aquela fé emocional. Não é aquela fé em que a pessoa canta e chora diante do altar. Quando sai dali, volta os seus problemas, aí ela imediatamente cai, fica caída, prostrada. Por quê? Porque aquela fé emotiva, é uma fé natural. E a fé natural não dá para você permanecer na fé. Só dá para permanecer na fé a pessoa que vive na fé, pela fé, de fé em fé, que é o Espírito Santo que dá. O Espírito Santo é o Espírito da fé. E ele não dá essa fé para todo mundo. Ele dá essa fé para quem o busca, para quem se esforça, se esmera. Por exemplo, nós estamos agora, nesse jejum de Daniel. As pessoas estão deixando os seus entretenimentos, etc. E estão mergulhando suas mentes na busca do Espírito Santo. Estão mergulhando suas mentes nas informações bíblicas, nos pensamentos de Deus. E essas pessoas, obviamente, ficam mais fortes, alicerçadas numa fé mais sólida. Uma fé que sustenta na hora das tribulações. Então, essa é a nossa vitória. Esse é o sinal da nossa vitória. Você vê que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um homem sozinho, solteiro. E ele, para levar o Evangelho às outras pessoas, ele sofreu perseguições, ódio, etc., 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 inclusive do seu próprio povo. E, finalmente, ele foi jogado dentro de uma masmorra. E, dentro dessa masmorra, dentro dessa masmorra, ali ele fazia suas necessidades físicas, ali ele comia, jogavam comida para ele, etc. desciam a comida até numa lata para ele, ele comia ali, ele defecava, urinava, ali ele vivia. Porém, ele não se desanimou, muito pelo contrário. Ele sempre permaneceu na fé, ele sempre permaneceu nessa vitória, a fé. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, eu senti, eu sinto o meu Redentor, não. Ele estava no meio da sujeira. Ele estava lá no meio da sujeira física, na prisão, em Roma. Porém, ele, com aquela firmeza de fé, disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, ele não sentia o Redentor dele. Ele sabia que o Redentor dele vivia nele. e ele estava num estado espiritual tão elevado que ele disse, olha, para mim não importa. Se eu viver, eu vou sofrer pelo meu Senhor, mas vou continuar trabalhando. E se eu morrer? Aí é lucro para mim. Então, a verdade, amiga e amigo, quando a gente vive na fé, pela fé, quando a gente vive na fé e pela fé, a gente tem essa vitória, a gente carrega a vitória dentro de nós. A gente não depende dos outros, não. A gente depende exclusivamente do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que vale a pena a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Não vale a pena, não. Vale tudo. Vale tudo para que você seja cheia, cheio do Espírito Santo, porque é isso que vai conservar você por toda a eternidade. Só quem é nascido, preste atenção, somente quem é nascido de Deus tem vida eterna, porque Deus é Pai, é eterno, e os filhos dele também são eternos. Guarde essa. Se você nascer do Espírito Santo, você será eterno. Se você não nascer do Espírito Santo, você vai continuar sofrendo e sem esperança do futuro, da sua alma. Mas, está aí a disposição de todos. Quem crer e for batizado será salvo por toda a eternidade. Foi o que Jesus nos deixou garantido, prometido. Ficamos por aqui e amanhã nós estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Até lá. e amanhã